Música Estamos na Mr. Wolf's Gym, aquecimento do peitoral já foi realizado, a última série do subprimo inclinado, uma máquina ótima de alavanca de convergência. Observem o tipo da ajuda, na primeira repetição, auxilia-se até recolocar o peso com umas alavancas, aonde seria a posição inicial. Vamos lá, vamos lá Tiago. Um, dois. Um, dois. Aí, nasceu. Controla. Explode. Solta. Cabeça no banco, lá embaixo. Segura a descida. Isso, grande amplitude. Controla a descida. Aí, só mais dois. Vamos. Solta. Um para acabar. Lá embaixo. Segura. Isso. Perfeito. O movimento é realizado em grande amplitude, permite trabalhar o músculo da origem e exceção, inclusive trabalhar a região da fáscia muscular. Promovendo, então, o verdadeiro dilaceramento dessa fáscia, o que vai permitir, sem sombra de dúvidas, maior espaço físico para que o músculo possa crescer. Já estamos treinando, porque está frio, cerca de 5 graus. Estamos em Portugal neste momento. E, obviamente, não é o frio que vai nos abater. Gostou da série? Muito bom. Muito bom. Ok. Fiquem com a gente aí. Vamos com o Mr. Wolf. Vamos fazer duas variações. Subir no incriminado. Vamos lá, Mr. Wolf. Vocês observam. O banco bastante incriminado. E como muitas pessoas tendem a fazer. Muitas pessoas tendem a fazer o movimento mais pressionando do que efetivamente voando. Carro um pouco maior. Ok, ok. Pode parar, Thiago. Agora observe a diferença. Vamos diminuir a regulação do banco. Peso um pouco menor. Não resta dúvida que o exercício anterior também é um bom exercício. Mas aqui ó. Ele vai manter o braço mais estendido. Banco menos incriminado. Trabalhando assim. Mais as fibras do peitoral do que do deltoide anterior. Não propicia realizar o movimento com a mesma eficiência. Com a mesma carga. A carga é menor. Agora. Come on. Just for a moment, Mr. Wolf. Ok. Ok. Thiago. A respiração fica ofegante. Não é? Mas você pode dizer o que você percebe na diferença das duas execuções para os nossos colegas aí do YouTube. A segunda repetição é efetivamente bastante melhor. Bastante mais benéfica para o peitoral. Visto que isola bastante mais. Não vai buscar o deltóide. E a amplitude do movimento é muito maior. Vai. Basso. Agora vou. Só mais uma carga. Vai. Outra carga. Vai. É. Vai. Este é um exercício que eu costumo fazer sempre no final do treino, para dar um pouco mais de congestão no músculo amplo-final. É um prazer estar com o professor, ok? Obrigado. Apanhamos-se. Fiquem de olho em nossas dicas e vamos acompanhar o trabalho de construção muscular do Thiago Louvre, nosso Mr. Louvre. Fiquem com a gente. Fiquem com a gente.